Você está saindo do passado e entrando em outro tempo. Você está o próprio, oh, o único, eu sou o outro, eu sou o único, eu sou o único, eu sou o único. O tempo é final que você pensou! Quando você pensou, mas você pensou! O que é que eu deciderei! O que não tem nada a começar! O que é que eu sou? O que é que eu sou? Não tem nada a começar! Come and walk me through Till you lift and spend my life Looking up to you Yeah, you know I can't wait I can't wait You already entered in another time The time of Tempra